Vamos esquentar a nossa tarde e ficar ainda mais alegre? Agora, com a dupla João Lucas e Diogo. Aô, potência! O sertanejo é assim, vambora, vem misturar, só não demora. Vai começar o movimento e é agora. Ninguém pode ficar de fora e não demora. Se liga, corre, vem pra cá. O som é diferente, gostoso pra balançar. Pam-pararam-pam-pam, pam-pararam-pam-pam-pam. Tá todo mundo louco fazendo o pam-pam-pam. Pam-pam-pam, pam-pam-pam-pam. Pam-pam-pam, João Lucas e Diogo fazendo o pam-pam-pam. O som do carro ligado e a galera dançando. Tá todo mundo no clima e a cerveja gelando. E se quiser pode vir, chega mais perto, vem cá. O sertanejo é assim, vambora, vem misturar. Só não demora Vai começar um movimento e é agora Ninguém pode ficar de fora e não demora Se liga, corre e vem pra cá O som é diferente e gostoso pra balançar Está todo mundo louco fazendo parambam João Lucas e Diogo fazendo parambam Tá todo mundo louco fazendo parapampam João Lucas e Diogo fazendo parapampam Tá todo mundo louco fazendo parapampam João Lucas e Diogo fazendo parapampam Mais um, mais um, mais um, mais um Tá na ponta da língua, tudo ensaiado linha por linha Tudo decorado, nada improvisado Se for armadilha eu já vou armado Pra cada sim eu tenho não, pra cada fica eu vou embora Combinei com o meu coração, eu tô caindo fora Já tô chegando perto, faltam dois metros A hora é agora Ensaiei tudo errado Quando olhei pra você, coração me traiu Tudo foi por água abaixo O meu não virou sim, eu me perdi doidinho Falei tudo ao contrário Tem jeito não, na minha testa tem escrito otário Cadê a mão pra cima das unhas sorteiras aí? Assim ó Já na ponta da língua, tudo ensaiado linha por linha Tudo decorado, nada improvisado Se for armadilha eu já vou armado Pra cada sim eu tenho não, pra cada fica eu vou embora Combinei com o meu coração, eu tô caindo fora Já tô chegando perto, faltam dois metros A hora é agora Ensaiei tudo errado Quando olhei pra você, coração me traiu Tudo foi por água abaixo O meu não virou sim, eu me perdi doidinho Falei tudo ao contrário Tem jeito não, na minha testa tem escrito otário Ensaiei tudo errado Quando olhei pra você, coração me traiu Tudo foi por água abaixo O meu não virou sim, eu me perdi doidinho Falei tudo ao contrário Tem jeito não, na minha testa tem escrito otário Ensaiei tudo errado Aê! Muito prazer Regina Prazer é nosso Regina, obrigado pelo convite Obrigado Tudo bem? Vou pedir pra... Vem de César, vem Sarinha, vem Tuto Ah, o povo quer saber, é irmão, prima Minha mãe chamava Rita, não é cabrita não Não é irmão não Nós somos amigos Amigo? Que menina bonita é essa Nós temos 10 anos de duplo Temos 10 anos de duplo Somos de uma cidade chamada Conceição do Pará Que é uma cidade pequenininha no interior de Minas Tem 5 mil habitantes Somos amigos desde 10, 12 anos de idade E temos uma dupla 10 anos já Então arrasamos Sempre com os dois Arrasamos Sempre com os dois Sempre com nós dois O Diogo cantou em banda de baile também Eu cantei em banda de baile 5 anos antes de cantar Tem 15 anos de carreira Tá ficando velho Eu pensei nisso, juro por Deus 32 anos, tô ficando velho E o João cantou em boteco também antes Eu morei na Espanha 2 anos e aí cantava nos barzinhos lá O que você cantava lá? Cantava um pouquinho de música espanhola E cantava muita música brasileira Porque eu cantava num bar de brasileiros, né? Então assim, trabalhava durante o dia E cantava durante a noite Canta uma coisa em espanhol pra gente Só pra... Puxa aquela do... Nós fizemos a gravação Quem dirá que eu vou lembrar agora Se não tiveras ido É do... Se não tiveras ido Vamos outra que eu vou lembrar Essa aí não Vamos outra Então canta do Zezé lá Tu sempre viviste em meus sonhos Fuiste em minha luz, meus segredos Há passado o tempo E aonde eu quero tanto como a gente Mas eu aprendi com ele Ai, que lindo Como a capela é maravilhosa, não é? É, fica assim Mostra muito o poder vocal que... Quem sabe fazer Mostra muito o poder vocal que a pessoa tem Vocês preferem a capela ou o playback? Como a gente fez aqui no começo Depende, depende da ocasião, né? O playback é legal pra mostrar a música inteira, né? E tudo Mas eu gosto de cantar a capela E gosto muito de cantar o famoso acústico também, né? Que a gente faz às vezes que é o violão Porque a gente costuma fazer muitos shows E fazer show com banda completa Então você acaba acostumando E o dia que você faz um sonzinho diferente Com um violãozinho E só violão e voz É bem gostoso Eu vou... Até porque a gente canta Geralmente quando faz um acústico Canta geralmente as músicas que a gente gosta muito, né? No show a gente tem que fazer show Muito propício pro público, né? Claro, claro Então a gente geralmente no acústico muda um pouco E aí dá pra dar uma diversificada no repertório Com certeza Maravilha Eu vou dar os contatos para shows de João Lucas e Diogo 11 950 33 8402 950 33 8402 Instagram João Lucas e Diogo Tudo junto E o site JoãoLucas e Diogo.com.br Já tem show agendado Eu vou passar dois deles No dia 11 de agosto agora No Rio Piracicaba e Minas Gerais E no dia 18 de agosto, sábado Em Pompeu, Minas Gerais É, Pompeu Bem próximo da nossa cidade Lá de Conceição do Pará Que é a nossa cidade Fica perto de onde? Centro-oeste de Minas Perto de Pará de Minas De Vinópolis Fica Mais ou menos 120 km de Belo Horizonte É aquele pertinho de Mineiro Pertinho É, 120 km Pertinho E São Paulo? São Paulo, assim A gente faz vários trabalhos Aqui com TV Tem feito bastante trabalho Com rádio Porém, não tem nada agendado Por enquanto Mas quando tiver Nós vamos te convidar Por favor Fazendo questão de sua presença Eu vou com todas as minhas amigas Pode levar Para todo mundo Você é bom demais Você é bom demais Você é bom Romou um camarote Lá para vocês Quando você falou Mulher solteira A Regina Deu um grito Mulher solteira A Regina Eu sou Se jogou Eu também estou solteiro Estou nessa Estou nessa aí Olha lá Tudo pode mudar Na vida da gente Numa tarde de quinta-feira Quinta-feira é mulher solteira Não, mas eu estou só falando Uma tarde de quinta-feira Tudo pode mudar Aproveitando o incêndio Adoro Muito obrigada Sucesso na carreira Obrigado você querida Prazer em receber vocês Voltem quantas vezes quiserem Tá bom? Obrigado Prazer pra gente Ó, podem se despedir com calma A Sarinha fica Sarinha vai cozinhar com a gente Depois a gente troca o contato Só pra deixar claro Facet zur trâne A Sarinha vai cozinhar com a gente Obrigado Linda Prazer Prazer 一次 Vamos 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 Legenda Adriana Zanotto